Você mentiu quando me disse que me amava Trazei contigo só pra manchar o meu nome De hoje em diante, tu pra mim não tem valor Vai procurar outro amor, tente enganar outro homem Tu é um vulto que surgiu na minha frente Eu pensei que era gente, perdi meu tempo contigo Me maltratou, brincou com meu sentimento A partir desse momento, eu serei seu ex-marido Eu vou embora, saí pelo mundo afora Esqueça de mim agora, de você já esqueci De hoje em diante, faz de conta que eu morri De você já esqueci, e pra sempre eu vou embora Não é um vulto que surgiu na minha frente Eu pensei que era gente, perdi meu tempo contigo Me maltratou, brincou com meu sentimento Me maltratou, brincou com meu sentimento A partir desse momento, eu serei seu ex-marido Eu vou embora, saí pelo mundo afora Esqueça de mim agora, de você já esqueci De hoje em diante, faz de conta que eu morri De você já esqueci, e pra sempre eu vou embora De você já esqueci, e pra sempre eu vou embora De hoje em diante, faz de conta que eu morri De você já esqueci, e pra sempre eu vou embora De hoje em diante, faz de conta que eu morri